Você sonhou com açúcar? O açúcar, ele representa uma quantia em dinheiro. Então você precisa analisar se o açúcar está saindo da sua casa ou entrando. Tem uma pessoa que sonhou com açúcar e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa tarde, sonhei com um pacote de açúcar de 5 quilos aberto. Daí eu entrei no banheiro, vi 30 sabonetes novos, um sabonete de cada cor. Botei os sabonetes em cima de um banquinho pequeno e ouvi meu irmão chamar e falou a tua inquilino está falando mal de ti. E de repente me vi perto de um pé de limão carregado, super carregado de tomates, tomates muito viçosos e muitos pimentões. Eu estava colhendo e de repente apareceu o meu filho de 15 anos no sonho, ele tinha 4 anos. Ele queria me ajudar a colher, mas eu falei, filho, nós só podemos colher os que estão no ponto da colheita. E acordei. Pode dizer o que significa? Bom, nesse caso aqui, depois ela falou outro comentário que diz, sonhei com um pacote de 5 quilos de açúcar aberto ou fechei para não espalhar. Então, na casa dela tem um valor em dinheiro, pode ser 500 reais, mas eu acredito que seja pelo menos 5 mil reais. 5 quilos e o pacote estava aberto. Quer dizer, tem um montante de dinheiro que já está sendo usado, já está sendo mexido. E ela fechou o pacote de açúcar para ninguém espalhar. Então, ela reteve o gasto. Ela reteve as despesas. Ela está preferindo mais guardar o dinheiro do que usá-lo. E quando ela sonha que está colhendo tomate e pimentão de um pé de limão, representa ali coisas positivas, porque ela está colhendo frutos viçosos, tomates viçosos bonitos. Os pimentões presumo que também sejam. Mas ela passou para um estado psicológico mais racional, onde ela está disposta a observar normas, regras, para que tudo saia bem. É por isso que ela diz, ali no sonho para o filho, filho, só podemos colher aqueles que já estão no ponto de serem colhidos. Então, ela está dando disciplina. Ela está sendo gentil, mas está ali aproveitando a oportunidade para dispor do seu conhecimento e da sua sabedoria. Daí ela fala que ela viu o filho dela, que atualmente tem 15 anos, mas nesse sonho o filho dela tinha 4 aninhos, porque ficaram muitos lapsos ainda ali no passado. Existem coisas no passado que a sonhadora gostaria de ter feito muito diferente. Isso ficou no âmago dela, isso ficou ali no desejo contido e não realizado. Algumas coisas ela gostaria de ter feito diferente com relação à família, mais especificamente com relação a esse filho aí. Eu tenho aqui no meu canal, eu tenho vários sonhos que falam. Existem algumas possibilidades, alguns motivos pelos quais você pode ver os seus filhos que já são adultos, ainda é criança no sonho. Ou com idades menores do que as que eles possuem na vida desperta. Mas assim, está havendo uma transmutação dos eventos da vida da sonhadora. Porque ela estava colhendo tomates, estava colhendo pimentão, então alguma coisa vai ser acrescentada ali, e vai tornar a vida da sonhadora um pouco mais alegre. Alguma coisa vai tirar a sonhadora da estagnação emocional, porque o pimentão serve para pimentar. Então, esse sonho pode representar também uma melhora na relação conjugal, porque esse pimentão também serve como tempero. A psique da sonhadora como está atualmente é possível ver nesse sonho. Ela está agindo dentro do que se espera. Os sabonetes, ela colocou lá no banheiro, só eram 30 sabonetes, um sabonete de cada cor. Ela botou num banquinho pequeno. Ela, então, ouviu o irmão dela falar que alguém falava mal dela, mas ela não deu atenção para esse detalhe. Então, na vida desperta, a sonhadora está se fixando somente em coisas positivas, e isso está surtindo um efeito extraordinário no astral, no espiritual, nos resultados da vida dela. Ela está melhorando muita coisa, porque ela só está dando atenção a coisas positivas e produtivas. Ela nem sequer quis saber o que estavam falando mal dela. Alguém tentou distrair ela ali, mas não conseguiu. Ela foi lá, acolheu, etc. Então, um sonho como esse fala que, se ela continuar agindo nesse sentido, não dando ouvidos para a fofoca, fazendo bom uso de normas, bons preceitos, colocando o seu saber em prática, então ela vai ter bons resultados, porque nesse sonho ela colhia bons frutos. Ela colhia tomate e colhia pimentão de um pé de limão, mas estava carregado, estava farto. Então, magnetismo positivo, energia positiva, ali vem a somar para que a sonhadora esteja bem. Esse açúcar, com certeza, representa uma quantia de dinheiro, como eu já falei. Como o açúcar está dentro da casa dela e já está aberto, então esse dinheiro já está em posse dela, e ela já está usando para algum fim. Mas ela está delimitando os gastos aí, porque é de se esperar que toda mãe, que toda dona de casa faça economias. Então, a psique da sonhadora está bem alinhada. É isso que esse sonho todo fala. Porque a gente precisa analisar o comportamento da pessoa durante o sonho. Então, houve vários detalhes durante o sonho. Mas a sonhadora agiu hábilmente em todos os detalhes, do começo ao fim. O que quer dizer que dentro da psique subconsciente dela já está havendo ali um positivismo que vem a liberar emoções positivas na vida dela, atraindo ali os resultados esperados. Coisas boas estão por vir. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, expansão da consciência, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal. Eu te convido e já te agradeço e te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.